Oi gente, então o quarto do Cristian está assim, essa lâmpada o marido já colocou porque eu não ia conseguir colocar né, tiramos a lâmpada antiga de quando ele era bebê e está aqui embaixo, estou com plano de fazer os vidros por dentro, arrumar a caminha dele e fazer algumas mudanças aqui, trocar as cortinas, comprar um tapete novo para ele e uma cadeira aqui para a mesinha dele, onde ele desenha né, porque aí embaixo tem tantos brinquedos, mas eu não acho que vou fazer hoje, porque senão vai ser demais para mim, então vou deixar isso para o marido, mas vou tentar arrumar o quarto, tá? Oi gente, bem vindos, então estou aqui no quarto do Cristian, como eu já mostrei para vocês, vou tentar dar uma faxina assim do fim do ano, chegar em todos os cantos, porque é algo que eu já há um bom tempo não faço aqui nesse quarto, só faço mesmo faxina, uma limpeza assim de leve, hoje tem um pouco de força, então pensei, não, deixa eu fazer o quarto do Cristian. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu gostaria de dizer, seja bem vindo aqui, meu nome é Ju e faço vídeos aqui a partir da Holanda, sou uma dona de casa qualquer, como toda dona de casa em qualquer parte do mundo e tento partilhar um pouco do meu dia a dia com vocês. E para aqueles que estão sempre a voltar, sejam bem vindos, muito obrigada por seu suporte e Deus abençoe a todos vocês. E se você já está acostumado aos meus vídeos aqui, eu começo sempre de cima para baixo, eu vou começar de cima antes de tirar a roupa da cama, porque a roupa da cama eu vou lavar também. Por acaso, eu tenho um jogo idêntico a esse também, que está aí dentro, que está limpo, é o que eu vou pôr aqui, esse aqui eu vou lavar depois. Mas vou tirar tudo da cama, mas para evitar que a poeira ou as coisas que estão aqui por cima caiam em cima da cama limpa, então vou fazer a primeira parte de cima. Depois aqui eu vou tirar todas as coisas assim que estão no caminho, tá? Ele está me dando uns bicos, meu Deus! Ela se deve estar... Deve estar imaginando, ai, essa mamãe agora vai em ação. Eu também já trouxe tudo que... tudo, né? As coisas que eu acho que eu vou necessitar para limpar esse quarto. Estou a ver que falta aqui o meu vinagre, eu vou pegar o meu vinagre para pôr aqui, tá? É, acho que é isso, tá? Se eu pegar uma outra coisa para limpar, eu vou mostrar para vocês aí na câmera, tá? Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just take the night and believe when it's like nothing, girl, it's alright with you. Não, 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 não. Não, não. Tchau. 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 Aqui os vidros, a parte de fora está bem encardida, mas eu não vou fazer. Vou fazer só a parte de dentro, a parte de fora é para o marido, tá? Tchau. 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 Pessoal, não vou aguentar ir para esse vidro aqui, sem dar um jeitinho na parte de fora. Aqui eu vou limpar e aqui desse lado eu só vou passar o Swiffer para tirar só essas telhas de aranha que estão aí, mas não vou limpar porque senão eu vou ficar muito cansada. Tchau. 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 Agora eu vou limpar aqui para me dar jeito de continuar com essa parte aqui porque tá cheio de coisas. Como o quarto é pequeno, Então, tudo tá lá fora Vou fazer isso Vou descansar Depois aqui eu vou continuar, tá? Depois de um descansozinho Vou tentar pôr Tenho aqui os lençóis Vou fazer a cama E tenho aqui As novas cortinas Desse lado aqui eu tenho O tapete E ali tem a cadeira nova Que ele vai ter Então primeiro eu vou pôr as cortinas, tá? Eu vou pôr as cortinas Mistakes before Maybe I'm going crazy Say you feel the same Now that we dancing I'm taking my chances I'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8 Ready for that heartbreak I'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you while you're on the floor 5, 6, 7, 8 Ready for that heartbreak I missed ya Give me that kiss now I just wanna hold you close to me I really like you Do you like me? Don't you wanna see what this could be? I am ready for that heartbreak That's usually how it goes I have done a billion mistakes before Maybe I am going crazy Say you feel the same Now that we dancing A gente já tá escuro lá fora Tempo de inverno é mesmo assim Então eu já terminei De dar um jeito aqui No quarto do Christian As novas cortinas Uma nova cadeira E os brinquedos Estão lá um bocadinho Mais organizados Tudo nas caixas Estão a faltar Os bonequinhos dele Que ele gosta Vou pedir pra ele Eles organizar aqui E pôr só uns dois Ok lá na cama Então é isso né O quarto tá mais neutro Mas o Super Mario É o favorito dele Esse lado aqui tá assim E esse lado tá assim Aqui um organizador Pra ele pôr as cores Essas coisas que ele joga Sempre aqui em cima da mesa Mas isso aqui é pra escritórios Mas como é cor cinza Então comprei Pra acompanhar um pouco mais Com o quarto As cortinas Comprei online Tá E na mesma loja As cortinas Comprei também Esse tapete aqui A lâmpada É do Ikea Assim ficou o quarto do Christian Quarto número um E ainda tenho quatro quartos Aqui em cima Né Né Três Esse é o número um Ainda tem três quartos Pra fazer limpeza E o banheiro né Mas eu vou fazer assim Cada dia Um bocadinho Tá E E Ah Espero que esse vídeo aqui Sirva de Inspiração De motivação Pra donas de casa Espero que vocês gostem do vídeo Muito obrigada por assistirem Deus abençoe a todos vocês Um beijo Tchau E até a próxima